Foi publicado no Diário Oficial de São Paulo um decreto que regulamenta a política de distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol vegetal pelo SUS. Essa determinação vale para todo o estado de São Paulo. Foi um projeto aprovado pela LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, e sancionado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas. Canabidiol, portanto, é o tema do Diálogos de hoje e eu recebo aqui no estúdio o médico pós-graduado em Cannabis Medicinal, Marcelo Freitas. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. É isso, gente. Então, para a gente explicar um pouquinho, essa nova legislação estabelece que a Rede Pública de Saúde de São Paulo e também a rede privada conveniada ao SUS fornecerão de forma gratuita medicamentos com canabidiol e tetraídricanabidiol para pacientes com prescrição médica. De acordo com o documento, a distribuição ocorrerá em situações excepcionais indicados pela medicina. Os produtos poderão ser nacionais ou importados e precisarão estar nas conformidades de acordo com as normas da Anvisa. Marcelo, para a gente começar aqui então, como que os princípios ativos da Cannabis, eles são utilizados para tratamento hoje no Brasil, atualmente? É, hoje nós temos o CBD e nós temos o THC, que é da planta cannabis sativa. O que é o CBD e o THC? São componentes químicos da planta, que a gente usa para várias patologias. Desde 2015 já se pode estar usando o medicamento, o cannabis medicinal. Hoje nós já temos em farmácias esses medicamentos, já fazemos tratamentos já há algum tempo com a planta cannabis sativa, tanto com o CBD, tanto com o THC. Só abrindo um parênteses, já tem mais de 480 componentes químicos da planta cannabis sativa documentados e em estudos, tá? Então isso aí já é um estudo, já que já está há um bom tempo aí e já está, a gente já está usando isso já faz um tempo. Sim, sim, para a gente entender um pouquinho, então gente, olha só, desde 2015 a Anvisa autoriza a importação desses produtos e os pedidos vêm aumentando ano a ano. A cannabis é uma planta cultivada há milhares de anos e segundo evidências científicas possui propriedades medicinais. Então a gente vai continuar falando desse assunto. Marcelo, queria que você explicasse o que de fato são o que é o cannabidiol e também o tetra-hidro-cannabidiol. Explica para a gente. Quando a gente fala do cannabidiol, que é o CBD, tá? É um componente da planta, CBD e tetra-hidro-cannabidiol é um componente que eles falam que é um componente psicoativo. O que é o psicoativo? Só para a gente explicar para as pessoas que quando fala de componente psicoativo, eles pensam que, ah, componentes alucinógenos da planta. Não, não tem esse componente alucinógeno. Se eu pegar um medicamento, uma morfina, um dipirona ou qualquer droga, eu for colocar na tua vera de uma forma errônea, eu vou desenvolver um efeito psicoativo, um efeito alucinógeno, tá? Então quando a gente fala do CBD, do THC, efeito alucinógeno, eu tenho que errar muito na dosagem, tá? Eu tenho que me perder, eu tenho que não conhecer o produto que eu estou usando, tanto na criança, quanto no jovem, quanto no adulto. Então, não tem efeito psicoativo se você não errar a tua dose, tá? Tá joia. E olha só, de forma remota, nós conversamos com o advogado Lucas Fratari. Lucas, seja muito bem-vindo ao Diálogos. Olá, muito obrigado pelo convite. É isso. E Lucas, na prática, nós já podemos sentir alguns efeitos com essa lei? Hoje, a gente tem a Lei 17.618 de 2023, ela já garante o acesso para algumas patologias. Então, essa lei determinou que fosse criada uma secretaria estadual para se discutir quais doenças estariam abarcadas pelo fornecimento gratuito pelo SUS em São Paulo. Atualmente, hoje nós temos pessoas portadoras da síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa, que já podem se beneficiar da nova lei do Estado de São Paulo. Bacana. Vou estar com o Marcelo aqui. Marcelo, além dessas doenças em específico, quais são as outras que cientificamente já foi comprovado que a cannabis, ela pode ter um efeito para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, por exemplo? Nós temos várias, hoje nós temos várias patologias que já tratamos com o cannabis medicinal, tanto com o CBD, tanto com o THC, CBG, CBN, entre outros que tem. Então, se Alzheimer, Parkinson, câncer, crise de ansiedade, depressão, nós temos N patologias. Nós temos uma RDC do Conselho Federal de Medicina, que está no site do CFM, lá no CRM, sobre as crises convulsivas refratárias, que já se trata hoje com o cannabidiol. Nós temos também a OMS, que já liberou também o uso do cannabidiol no mundo. Nós temos aí uma entidade americana, que é a FDA, que é uma das maiores entidades que se usa o cannabidiol, o cannabis medicinal, para também das crises convulsivas refratárias, autistas, entre outros. Hoje a gente tem uma gama grande de patologias para ser tratada com os cannabidiol, tá? Tá certo. Olha só, gente, a repórter Fernanda Santos foi conhecer uma mulher que faz uso de remédios à base de cannabidiol. Vamos conferir, então. Oi, Dani. Oi para todo mundo que está assistindo o Diálogos da Cidade, para os profissionais que estão aí com você também, Dani. É um assunto muito bacana, né, da gente falar nos dias de hoje, que é isso, né? O uso desse medicamento, né, da cannabis como um medicamento tem revelado um potencial incrível para tratamento de várias doenças, né? Contribuindo principalmente para a qualidade de vida de muitos pacientes, como a da Dani Alves, que está aqui do meu lado, que vai contar um pouquinho sobre a experiência do tratamento dela de uma doença, né, Dani? Muito bem-vinda ao Diálogos da Cidade, queria que você contasse sobre a sua doença e como é que a medicação tem te ajudado aí no tratamento também. Tá certo. Eu descobri o Parkinson há quatro anos, iniciei com o medicamento básico, que quando descobre o Parkinson, tem um medicamento, digamos assim, um coringa, que serve para todos, numa dosagem, né, bem específica a cada um. Eu tomei durante um ano, mas eu tive mais contralateral do que benefício. E a dor que eu sentia no meu braço, que foi a descoberta do Parkinson, só foi sanada quando eu comecei com o cannabidiol. Então, o que aconteceu? Eu parei de tomar o medicamento, procurei um novo neuro, na verdade eu passei por cinco neuros. E esse último eu gostei bastante, me identifiquei e o cannabis foi mágico, foi a única coisa que tirou a dor no meu braço, né? Então, assim, eu tenho um pouco de tremor, um pouco de rigidez, mas o cannabidiol ele me auxilia demais por ser um terapêutico que ajuda na parte de relaxamento muscular, na parte de atenção. E Dani, o custo médio que você teve, né, que você tem na verdade, né, quanto que é? Esse que eu tomo, que é um blend, como eu falei pra vocês, que é o CBD mais o THC junto, não chegou no Brasil ainda, então vem dos Estados Unidos, né? Então, com a prescrição médica, eu consigo a liberação pela Anvisa, tudo direitinho, pra que o medicamento chegue nas minhas mãos sem nenhum problema, tá? Desde 2014 tá liberado isso, esse processo, em algumas farmácias já chegou o cannabidiol, só que sem ser com o THC, né? Então, é isso. É ainda muito burocrático, então, o processo pra você conseguir, no início e até agora, né? Acredito que demorou bastante, né? Tem que ter uma pessoa pra fazer esse trâmite todo, né? Então, não é um simples medicamento que você vai chegar na farmácia e eu quero esse aqui. Não, você tem que estar ali com o pedido médico. Sim. E o que você pode dizer, né? Porque agora a gente teve essa aprovação, né, com a regulamentação da distribuição gratuita pelo SUS no estado de São Paulo, né? Agora no final de 2023. O que você acha dessa... é uma vitória, né? Que a gente tá conseguindo agora, né, essa atribuição gratuita. Isso é um sonho, né? Porque hoje eu consigo comprar, mas eu não sei do meu futuro, né? Agora, quem não tem condições vai poder levar uma vida muito mais normal, né? Com os problemas que vão surgindo, né? Como é que é a sua vida hoje, Dani? É, uns dias melhores, uns dias piores, um dia mais travadinha, o outro mais normal, né? E nada também faz milagre sozinho, né? Eu tomo isso aqui, mas o exercício físico também eu não posso abrir mão. Sempre muito ativa, né? Sim, trabalho na área e continuo treinando. Tem que treinar, querendo ou não, tem que fazer acontecer. Muita saúde pra você, viu? Muito obrigada. Tá? Dani, ó, sua xará fica aqui, eu fico aqui também, mas continua aí esse papo maravilhoso. Aí tem com certeza profissionais maravilhosos aí com você, viu? Um beijo, tchau. Beijo, Fer, agradeço a Dani também. Obrigada pela participação, meninas. É, Marcelo, a gente vê, né? A Dani, ela faz uso desse derivado vegetal e também faz, pratica exercícios físicos, né? Um combo, não é só uma coisa ou outra. E deixa eu te perguntar, a gente viu no depoimento dela que é nítida a qualidade de vida. Hoje ela tem mais qualidade de vida do que antes, que ela atuou que sofria muitas dores. Queria te perguntar em relação às comprovações científicas. A gente sabe que hoje, dentro da própria comunidade médica, há muitas divergências. Há profissionais que são a favor, outros que não. Em que pé está essa situação? A que você se deve isso? Há de fato vários embasamentos científicos nesse assunto? É, hoje já tem muito estudo científico falando sobre o uso da cannabis medicinal. E em patologias, como na própria patologia dela, que ela tem um resultado positivo usando tanto o CBD quanto o THC, a gente chama de Full Spectre, ela potencializou o medicamento, tá? E ela teve uma resposta positiva. Hoje nós temos FGN, Medline, nós temos DEA, nós temos vários estudos hoje, várias plataformas hoje com N estudos sobre a cannabis medicinal. Isso não é uma aventura, isso já são estudos que estão aí no mercado. Nós temos a USP aqui no Brasil, a USP de Rebelião Preto, é o maior centro canabinóide do Brasil hoje. Estudando o cannabis, enfim, não dá mais para a gente se esconder atrás de algo e falando que não tem estudo, que não é comprovado. E nós temos hoje na prática esses resultados nos pacientes. Sim. Bom, quero voltar para o Lucas. Lucas, falar um pouquinho da situação hoje. Tem muitas famílias que quando precisam do medicamento derivado da cannabis, elas precisam muitas vezes entrar na justiça. Tem toda uma burocracia, né? Explica para a gente como que é essa situação hoje. No caso, quem tem uma condição financeira mais favorável, não tem tantos problemas, mas quem não tem, tem de entrar em todo um processo burocrático, né? Isso. Hoje, no Brasil, a gente tem basicamente quatro formas de acesso a cannabis, né? O medicamento de cannabis. Então, hoje é possível você comprar em farmácias, com base numa autorização da RDC 327 da Anvisa. É possível também fazer a importação do medicamento, que é o que faz a pessoa que foi entrevistada na reportagem. Também existe a forma de acesso por meio de associações de cultivo, de pacientes que fazem uso. Hoje, a gente já tem aí mais de 100 associações no Brasil. E também existe a possibilidade da pessoa pedir na justiça uma autorização para cultivo, né? Então, quando ela pede essa autorização na justiça, ela tem que demonstrar que ela tem uma vulnerabilidade financeira. Ou seja, ela não consegue adquirir esse medicamento, seja na farmácia, seja pela via importada. Porque hoje é muito caro esse tratamento. É um tratamento de alto custo. Então, muitas famílias têm optado por aprender, porque não é um cultivo e uma extração difícil. Então, uma mãe, por exemplo, de um paciente autista, ela tem condições de fazer o cultivo e a extração do medicamento para não deixar faltar o medicamento para o filho. Então, hoje, muitas famílias vêm buscando na justiça esse direito de produzir o próprio medicamento. Existe hoje uma jurisprudência favorável a esses pacientes que buscam fazer o cultivo e a extração do próprio medicamento. Hoje, tem um posicionamento no Superior Tribunal de Justiça que é bastante favorável para as famílias que precisam do medicamento e não têm condição de comprar em farmácia ou importar. Tá, jóia. Vou voltar aqui para o Marcelo. Marcelo, como a gente falou, ainda tem muitas divergências. Como que você avalia, acredita o que seria daqui para frente, com mais pesquisas, estudos? Ainda é um assunto relativamente recente. A gente tem países que estão mais avançados no tema, outros não. Como que você, como médico, avalia essa questão daqui para frente, aqui no país? Eu acho que esse pontapé inicial, essa conversa, esse bate-papo, se nós pegarmos há um ano atrás, nós não tínhamos essa oportunidade de falarmos do cannabis medicinal numa TV, num rádio. Essa abertura que está acontecendo hoje no país, isso é importante para esse crescimento. O país, o Brasil, ele começou a engatinhar, né? Sobre falar sobre o cannabis medicinal. Lá fora, isso já é um assunto que já tem vários estudos, que tem países que até bancam o tratamento das mães com crianças autistas e outras patologias. Então, eu acho que esse pontapé inicial, eu acho que é o mais importante para que a gente desenvolva isso aí e acabe com esse preconceito de falarmos que isso não funciona. Nós estamos falando de cannabis medicinal, de algo medicinal daquilo que está sendo comprovado cientificamente. E já temos vários estudos comprovados cientificamente e os resultados, tá? O estudo nada melhor do que a prática, o resultado do dia a dia. E nada melhor do que o médico na prática clínica, no seu dia a dia, para provar todos o resultado. É isso. Bom, a gente vai para uma rápida pausa. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saiam daí que voltamos já já. Fiquem com a gente. De volta com o Diálogos, nós continuamos com o médico Marcelo de Freitas. E também de forma remota, nós estamos conversando com o advogado Lucas Pratari. O tema do Diálogos de hoje é canabidiol. Bom, eu quero exibir agora, gente, o depoimento da Camila Calaui, que ela tem um filho autista. E ela vai explicar um pouquinho para a gente como que foi a experiência dela e da família com o uso de medicamentos à base do canabidiol. Vamos conferir, então. Então, o que eu posso falar da minha experiência? Primeiro, procurar um médico que realmente saiba utilizar o medicamento. Porque o canabidiol, ele tem estudos que comprovam sua eficiência em alguns casos de epilepsia refratária a outros tratamentos. Ainda no autismo, ele está começando a ser utilizado, mas ainda precisa de mais estudos. Ou seja, precisa de um profissional que realmente esteja interessado e que estude a respeito. Para saber orientar bem as mães, quais são os efeitos colaterais, como é que faz o uso, quanto tempo demora para a gente perceber algum resultado. A minha experiência, para o Henrique, a gente fez o uso justamente por conta da epilepsia. Nós usamos por quase um ano e não teve nenhuma melhora com relação ao quadro clínico dele da epilepsia. Muito menos com relação ao autismo. Então, foi uma experiência válida, porque ele tem uma epilepsia de difícil controle. Então, a gente já tinha tentado mais de sete medicações. Então, eu acho que sempre é válido. Foi acompanhado de perto pelo neuropediatra que acompanha ele. Tivemos experiências de alguns efeitos colaterais. Principalmente uma certa apatia. Ficou meio sem vontade, não achava graça muito nas coisas ao redor. Quando a gente chegou na dose ideal, propeso dele. Mas tudo isso foi acompanhado de perto. A gente teve uma experiência que, no nosso caso, não foi positiva. Mas eu acho que sempre vale quando a família está bem orientada e quando o medicamento é bem indicado por um bom médico que vai fazer esse acompanhamento. Tá certo. Obrigada por dividir com a gente sua história, Camila. A Camila, como ela mencionou, que tem um filho autista e também ele sofre com epilepsia. Marcelo, como ela disse, ela acha que toda tentativa é válida como mãe mesmo. O que for para melhorar a qualidade de vida, as condições do filho. Acho que qualquer mãe vai optar por fazer esse teste. Mas no caso dela, como ela mencionou, eles não viram efeitos práticos que realmente fossem satisfatórios. Depende muito do organismo mesmo. O que os estudos mostram nesse sentido? Igual com ela, eu tenho vários pacientes do consultório que realmente vieram e falaram olha, doutor, eu já fiz o tratamento com os canabinoides e eu não tive resultados. Não foi legal para mim, não foi legal para o meu filho. Enfim, foi um medicamento que para a gente não teve legal. O cannabis, eu tenho vários tipos de canabinoides. Nós temos que entender o seguinte, toda vez que eu entro com o fitocannabinoide para um paciente existem várias marcas de cannabis. Então eu tenho que fazer uma modulação. Muitas vezes, eu não sei se ela usou CBD, se ela usou THC ou se ela usou, a gente chama de Full Spectre, potencializou esse medicamento. Nos Estados Unidos tem uma coisa que nós chamamos de Cannabis Rolling Day. O que é isso? É quando você satura receptores. Muitas vezes, essa criança, ela teve receptores saturados devido àquela marca ou àquele medicamento. O que você tem que fazer? Você tem que parar o uso desse medicamento e trocar a marca dos canabinoides. Porque cada marca é de um jeito, cada cannabis, ele age de uma forma diferente. Eu não sei se foi realizada essa troca, se foi feita a mudança para esses receptores que estavam totalmente saturados. Só para lhe entender, todos os pacientes, nós, todos, não existe nenhuma criança que nós não pegamos, que tem uma crise convulsiva, que nós não paramos as crises. Muitas vezes, a gente pega ali, o cannabis, ele tem uma ação em células T, que a gente chama de linfócito T, que são células de memória, doença autoimune. De repente, a gente faz uma leitura em doença autoimune, faz uma correção e corrige também essa crise convulsiva. Abrindo um parênteses que é muito interessante, ela estava falando que o filho dela é autista. Hoje, para eu tratar alguns pacientes que têm umas dificuldades de aderir ao tratamento, a gente faz uma dosagem de cromossomo. Muitas vezes, eu tenho uma alteração em um cromossomo e conforme aquela alteração daquele cromossomo, é o tipo de cannabinoides que vou estar usando para aquela criança. Tá joia. Quero voltar com o Lucas. Lucas, a gente comentou basicamente sobre a legislação, agora no estado de São Paulo, essa permissão para os medicamentos à base do cannabidiol medicinal. Tem muitos países que já estão avançados com esse tema, a gente pode pegar o exemplo o Canadá, é um dos países com esse tema mais à frente. Aqui na América do Sul, Argentina, Uruguai. Falando alguns dos principais, Estados Unidos, alguns estados, esse derivado vegetal, ele também é permitido para uso medicinal. Isso, a gente tem hoje alguns países que já têm uma experiência com o acesso a cannabis para fins medicinais. Então, a gente tem aí nos Estados Unidos um mercado legal da cannabis para fins terapêuticos que é bastante desenvolvido, tem mais de 50 estados já com legislação aprovada nesse sentido. Temos aqui na Argentina, por exemplo, uma utilização que é mais próxima da descriminalização, que é o que está sendo apurado no STF e não se confunde aqui com a questão do uso medicinal. E, Lucas, eu te perguntei anteriormente sobre o quão aburocrático para muitas famílias que precisam desse medicamento atualmente no Brasil, principalmente quem não tem uma condição financeira favorável. Você, no caso, você pode citar, dar algum exemplo para a gente. Você já teve pessoas, pacientes que te procuraram para você mediar esse assunto? Sim, sim. Hoje, nós temos alguns casos aqui no escritório relacionados a fornecimento de cannabis pelo SUS. Então, temos clientes que optaram por seguir, dentre aquelas quatro vias que eu mencionei no bloco anterior, a gente tem pacientes que optam pela ação de habeas corpus, que é uma possibilidade de você fazer o cultivo sem correr o risco de ser preso por isso. E temos também pacientes que buscam judicializar o pedido de fornecimento de medicamento à base de cannabis contra o Estado ou o município e também contra planos de saúde. No entanto, em relação a planos de saúde, o STJ recentemente entendeu que não é obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento à base de cannabis. Então, na seara ali, da relação de consumo entre o paciente e o plano de saúde, ainda é bastante obscuro. Não há um entendimento consolidado. Mas, para aqueles que comprovam que fazem o uso terapêutico da cannabis para tratamento de alguma patologia e que demonstram também uma capacidade de cultivo e extração da medicação, esses pacientes têm optado majoritariamente pela via processual pedindo uma autorização de cultivo. E você comentou sobre essa questão com os planos de saúde, que ainda é uma situação um pouco obscura, não está clara. Você acha que agora, com essa nova legislação, pelo menos dentro do Estado de São Paulo, pode haver alguma mudança? Ou, juridicamente, você acha que, pelo menos a curto, médio prazo, não? É possível que a gente tenha, porque esse tipo de negativa vem baseada na impossibilidade de se considerar um medicamento essencial. No entanto, várias famílias vêm demonstrando que já tentaram mais de um tipo de medicamento. Então, é igual ao caso da última reportagem. Houve uma tentativa de uso de diversos medicamentos que não funcionaram. No caso dela, infelizmente, o canabidiol também não funcionou. Mas, pra essas famílias, geralmente, isso é algo recorrente. Eles acabam tendo que procurar diversas opções terapêuticas. E, muitas vezes, acabam encontrando na cannabis a solução ideal. Tá, jóia. Vamos voltar aqui com o Marcelo. Marcelo, esse derivado vegetal, ele, no caso, é importante a gente reforçar, ele não substitui medicações, por exemplo, psiquiátricas. Elas são sempre uma alternativa, é pra complementar um tratamento. É isso? Não, na realidade, algumas patologias, elas substituem sim, tá? Só pra vocês entenderem, pra gente quebrar e demistificar um pouco o cannabis. O que é o cannabis medicinal? Por que se usa o cannabis medicinal? O nosso corpo, ele produz cannabis. O nosso corpo tem a substância que tem da planta cannabis ativa. O meu corpo, eu tenho cannabis em sistema nervoso central, eu tenho receptores de cannabis em sistema nervoso perifério, ósteo muscular, eu tenho cannabis em região ocular. Então, o meu corpo, ele tem receptores de cannabis pelo corpo todo. A planta cannabis sativa, ela tem essa substância que o meu corpo tem. Por isso que nós usamos a cannabis sativa, o CBD ou o THC. Nós temos apenas diminuição do nosso corpo, em algumas patologias, a diminuição de CBD e de THC do nosso corpo, a gente faz substituição. São os endocannabinoides. Eu dou o fitocannabinoide, aquela ausência, chave fechadura. Tenho ausência, eu dou a chave fechadura para ver que é a ligação. Cada ligação tem uma ação. Então, usar o cannabis medicinal não é uma aventura, não é algo que o meu corpo fabrica. E vou falar algo mais para vocês, estão aí, para vocês, segurem na cadeira. Colostro, leite materno, tem cannabis. O meu corpo produz isso. É uma substância produzida pelo nosso corpo que tem numa planta. Hoje a gente já tem a nova planta do Cerrado Brasileiro, que é a trema. A trema, ela tem o CBD. Então, nós estamos falando algo que ela tem uma ausência, uma diminuição do meu corpo, dos endocannabinoides, que eu dou o fito, que eu dou o externo, para fazer uma complementação e uma regulação. Eu tenho um sistema no corpo que chama sistema endocannabinoide. O que é isso, sistema endocannabinoide? É o maior sistema que o meu corpo tem. É o maior sistema cardíaco, respiratório, endóculo, pulmonar. Ele que faz a homeostasia, o refinamento. Então, eu uso o fitocannabinoide para regular o sistema endocannabinoide. Então, nós estamos falando de algo que o corpo tem. Nós não estamos dando algo externo, algo que não existe no corpo. Só para que todos entendam, e quando a gente fala do cannabis medicinal, a gente está falando algo que está em ausência no nosso corpo. Ele poderia ser utilizado, então, com outras plantas? Possivelmente. Podemos usar com outras plantas, sim. Tanto que pacientes que têm crises convulsivas refratárias, que refratárias é aquilo de difícil controle, eu uso o cannabis. Eu não preciso de um complemento, eu não preciso de um anticonvulsivante, eu não preciso de outro medicamento. Eu consigo fazer o refinamento, eu preciso reorganizar, eu refino esse cérebro, eu reorganizo ele, eu alimento receptores, eu tenho ligações chave fechadura e também tem ligações que chamamos de alustéria. O que é isso? São ligações que não fecham completamente. Por isso que nós falamos, aquela moça que comentou que ela teve uma dificuldade do filho dela porque ela não conseguiu pagar as crises convulsivas. Possivelmente, teve ligações alustéricas, então ela teve uma resposta negativa. Aí ela teve receptores que não teve uma resposta boa. Eu tenho que fazer essa mudança. É algo que o meu corpo tem, os endocannabinoides. Sistema endocannabinoide. Então, eu regulo um sistema que o meu corpo tem, que todo o corpo nosso tem. Tá, jóia? Bom, a gente vai para mais um rápido break, mas fiquem com a gente porque voltamos já já. De volta com o Diálogos. Marcelo, eu vou voltar com você para a gente dar segmento aqui. Tem alguma... Essa planta medicinal, no caso, a Cannabis para fins medicinais, ela pode ter alguma contraindicação para alguma pessoa que, de repente, tem alguma doença autoimune, por exemplo. E aí, outra pergunta, né, o Asnuma, é se tem efeitos colaterais. Ou se é muito relativo de pessoa para pessoa, igual um medicamento comum, por exemplo. Ela tem efeito colateral, sim. Na realidade, vamos falar sobre as contraindicações. Paciente que faz uso de anticoagulantes, é interessante nós não estar usando muito os cannabinoides. Por quê? Aí você tem que estar dosando uma coisa que nós chamamos de RNI. Então, a cada 15, 10 dias, está dosando um RNI. E aí, é um gasto que esse paciente vai ter. Isso aí, então, é uma contraindicação. Efeitos colaterais. Interessante que os efeitos colaterais do cannabinoide são hipotensão. E aquele paciente que é hipertenso, que quando a gente entra com o Cannabis, a gente tem que pedir para que o médico dele, o médico da família, faça um ajuste das doses dos antipertensivos. E também, um dos efeitos colaterais, ele diminuiu o açúcar no sangue. Então, a gente também tem pacientes diabéticos, que quando eles começam a fazer o uso dos cannabinoides, também tem que pedir para o médico da família estar ajustando se faz uso de insulina ou um medicamento para diabetes, para a dosando. Porque, como ele faz um refinamento de um sistema, ele vai organizando, ele organiza o intestino. Então, assim, esses são os efeitos colaterais dos cannabinoides. Boca seca, poucas pessoas têm boca seca. Muito poucas pessoas têm um efeito perdido de um ataque cardíaco. E, enfim, só. Não tem muitos desses efeitos colaterais que preocupam muito o paciente. O segredo seria o acompanhamento médico, como em qualquer tratamento, qualquer medicamento que é prescrito para um paciente, seria esse acompanhamento mesmo. E, Marcelo, o Estado de São Paulo, agora, com essa nova legislação, você acredita, como médico, que pode servir, deva servir de exemplo para outros estados brasileiros? A gente sabe que esse é um tema que ainda divide muitas opiniões, é um tema que virou ideológico, um tema político. Mas o que você acredita? Que o Estado de São Paulo, dando esse passo, pode servir como modelo para outros, no caso, dessa derivação vegetal ser usada para fins medicinais? Sim, eu acho que o Estado de São Paulo, ele sempre foi modelo para tudo no Brasil, tá? Tudo que se começa muito, muito legal no Estado de São Paulo, ele abrange todos os estados. Então, São Paulo, mais uma vez, está dando um passo e mostrar para os outros estados que a importância de nós acreditarmos numa medicina, isso é medicina moderna. Precisamos da medicina tradicional, sim, mas a medicina também, ela tem que se modernizar. Nós temos que abrir para novos tratamentos, novas causas, e eu acredito sim, acredito que isso aí vai expandir para um país todo, e nós vamos ter mães que estão gritando, pessoas que estão gritando, pedindo socorro, graças ao Estado de São Paulo. Isso aí vai ser uma onda que vai tomar os estados. Tá certo, vamos voltar com o Lucas. Lucas, a gente falou sobre essa situação, que virou uma pauta política. como que você acredita também, você também acredita que o Estado de São Paulo pode servir como exemplo, como modelo para outros estados, nessa questão jurídica da coisa? Sim, eu acredito que sim. Hoje a gente tem a questão do acesso a cannabis medicinal e até sobre esse julgamento que está ocorrendo no STF. muitas pessoas acabam confundindo os temas e realmente isso... Hoje a gente vê essa bipolaridade política que a gente tem no Brasil, ela se estende um pouco em relação a cannabis, mas eu acho que o importante é a gente se apegar às questões científicas, às comprovações, às evidências científicas. e nesse sentido a gente já tem hoje em torno de 10 a 12 estados no Brasil. Então a gente tem Acre, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, São Paulo, Tocantins, que são estados que já tem projetos de lei aprovados para fornecimento de cannabis medicinal no SUS. E aí para a gente encerrar então, e aí no caso com essa legislação passando a valer na prática, aí ia desburocratizar bastante também o sistema judicial. Sim, hoje o Estado de São Paulo ele tem um gasto elevado com as condenações para que forneça medicamento. Então, hoje, pela legislação, o Estado, quando ele recebe uma condenação na justiça, ele precisa importar esse medicamento. E esse tipo de demanda acaba onerando um recurso que já é escasso para a saúde pública. Então, o fato de a gente ter aqui no Brasil, dentro do Estado, uma possibilidade até, em breve, de licitação para a produção do medicamento em território nacional, isso deve democratizar o acesso e também reduzir o gasto do Estado com esses processos sofridos de pacientes que precisam do medicamento. Tá joia, Lucas. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de trazer aí algumas informações relacionadas ao tema. Até logo. Tá certo. Até mais. Obrigada mais uma vez. Marcelo, então, como a gente falou, o que a gente pode esperar? Novos avanços, novas pesquisas, né? Importante a gente reforçar sempre, falar com base na ciência, em estudos científicos que comprovam ou não a eficácia de determinado tratamento para fins medicinais. Então, e a informação para isso também é muito importante, né? Às vezes a gente fica julgando aqui e ali, não, vamos procurar informação, vamos conversar com quem entende. Então, como que você acredita que, pelo menos daqui para frente, a gente deva avançar nessa situação? É, eu agradeço ter a oportunidade de estarmos aqui e falar desse, de um assunto, né? Que eu falo que acho que não é um assunto mais polêmico falar da canábis medicinal. É, eu sou um médico que eu fui estudar, e hoje eu sou pós-graduado em medicina e endocannabinoide, eu faço mestrado, eu faço doutorado, é fora do país, eu estou indo buscar informação, eu faço neuroclínica, eu faço saúde mental, eu quero entender o meu paciente, eu quero entender as dificuldades do medicamento, eu quero entender por que alguns pacientes não respondem positivamente, por que outros respondem melhor, e nada melhor que isso estudar, ir atrás do estudo e mostrar para todos, para a sociedade, que nós estamos falando de um medicamento, algo que vai trazer um benefício à sociedade. Eu agradeço a oportunidade, obrigado aí, estou sempre à disposição. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. É isso, pessoal, a informação, com a informação, a gente vai aprendendo cada vez mais, dialogando, esse é um espaço para isso, que é muito rico, muito importante, para o conhecimento autocrítica de todo mundo. Olha só, se você quiser ver esse programa na íntegra, você pode acessar youtube.com.br arroba tvcâmara sjc, podem nos acompanhar também pelo canal aberto 12.3, 7 da NET, e também o 9 da Vivo, e olha só, eu quero agradecer também a Ana, que é a tradutora de Libras, que esteve aqui com a gente durante todo o programa, obrigada Ana, mais uma vez, é a TV Câmara de São José dos Campos, desprezando pela acessibilidade e com conteúdo 100% traduzido em Libras. Então é isso, a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais Diálogos da Cidade, ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Até mais! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal